Olá a todos que assistem a TV Liberty, mais uma vez uma honra participar desse programa, queria deixar aquele abraço franciscano, carinhoso a todos aqueles que nos assistem nesse momento. E hoje a comunidade do Pau Branco 2 está em festa, em festa porque a gente conseguiu resolver um problema histórico da comunidade, que é o problema da falta de água na comunidade através da construção de um chafari, um sistema simplificado de abastecimento d'água, que está levando água às dezenas de famílias que antigamente tinham que pegar água no açude com carrinho de mão, tinham que pegar água no açude através de animais, e agora não, agora vão ter água perto da sua casa, nesse sistema de abastecimento d'água, e não só na comunidade do Pau Branco. Nas próximas semanas nós estaremos inaugurando um sistema simplificado de abastecimento d'água em várias comunidades de Acarap, são 14 sistemas de abastecimento d'água, mudando para melhor a vida dos sertanejos, a vida das famílias que viviam à mercê do poder público no tempo que Acarap vivia abandonada, e agora na gestão, com os de novo tempo, tem o nosso olhar carinhoso, o nosso olhar fraterno, e estão tendo seus problemas resolvidos. Um abraço a todos que nos assistem.